Seja todos bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e hoje eu vou trazer para vocês exatamente como desenhar um escorpião, galerinha, estilo 3D, olha que legal esse desenho, vou ensinar aí para vocês no canal como fazer esse desenho aí, vou mostrar aqui todo o material que eu vou usar, são exatamente essa caneta aqui da Estabilo, dois lápis grafite, um esfuminho e um lápis borracha, então não se esqueça de se inscrever e sem muita demora, vamos ao nosso vídeo, valeu! Agora galerinha, vamos começar a fazer o nosso desenho do escorpião, vamos começar aqui fazendo a cabeça dele, o lápis que eu estou usando é um lápis da HD, a gente vai fazendo aqui a parte aqui das pinças que ele tem aqui na boca, no caso aqui a parte que ele fica comendo, as suas presas e vamos fazer aqui a parte daquelas, os braços dele, vamos dizer, que ele segura as suas presas para poder dar aquela picada que ele tem de veneno no rabo, após isso a gente vai fazer agora as patas que ele tem na parte de trás da cabeça que é do corpo, e após a gente fazer isso, a gente vai depois fazer todo o detalhe do nosso escorpião galerinha, então fique ligado e venha aprender comigo a como desenhar, olha como está ficando legal para a gente manter a proporção desse desenho. Então galerinha, já sabe, inscreva-se, deixe seu like, porque assim você vai estar ajudando aí o canal a produzir novos vídeos e ajudar as pessoas a aprender a desenhar. E aí Nós fizemos já todo o esboço do escorpião Vamos agora fazer o detalhe para deixar o nosso escorpião quase semi-realista Você vai gostar como esse desenho vai ficar aqui no canal Lembrando a vocês que toda semana temos vários tipos de desenhos Desenhos de anime, desenho em 3D, desenho em 3D Então fique ligado no canal porque assim toda semana você vai ter tutoriais e ensinamentos sobre desenho Você está aqui no canal, gostou desse vídeo, não sabe se inscrever Essa mãozinha está aqui apontando para exatamente esse ícone Aperta aqui e inscreva-se Aperta aqui e inscreva-se Aperta aqui e inscreva-se Esse lápis que eu estou usando aqui, ele é um lápis da HB Ele é um lápis bastante claro Ele ajuda muito a gente fazer os detalhes de dentro do escorpião E eu vou também aqui usar um pequeno esfuminho que eu produzi mesmo em casa Para mim poder esfumaçar algumas partes que eu quero nesse desenho Para exatamente dar um efeito semi-realista Algumas partes, galera, eu uso aqui uma pequena borracha Para poder dar brilho em alguma parte do desenho que eu queira fazer Uma coisa bastante importante, você que está aprendendo a desenhar É interessante que a gente use primeiramente Esse protetor aqui abaixo para não borrar o nosso desenho O grafite que eu estou usando e o esfuminho Porque a gente vai fazendo aquelas partes que a gente quer no desenho Que tenha brilho e sombra E aí O grafite que eu estou usando e que eu estou usando e que eu estou usando Muito legal está ficando aí o nosso escorpião Estou usando agora uma caneta da Estabilo Para poder cobrir algumas partes Para dar um efeito melhor ao nosso desenho Então, galerinha, acredito que você consegue fazer esse desenho aí Bastante fácil Se você veio aqui pela primeira vez Se inscreva no canal E venha fazer parte dessa família Que a cada dia só cresce E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então galerinha, vou aproximar aqui o desenho para você ver os detalhes do nosso escorpião Olha como está ficando legal a parte de sombra, a parte preta junto com o grafite que eu usei Eu estou gostando muito, espero que você também esteja gostando aí desse tutorial E olha aí que legal galerinha Tenta fazer, mostrar para o seu amigo que eu acredito que você com esse tutorial vai aprender a desenhar aí junto comigo Agora que o nosso desenho está pronto, vou fazer aqui a minha assinatura que é JM Design Hoje galerinha é exatamente 31 de 2020 Eu agradeço muito a participação de todos Deixo um forte abraço aí e fique aí aguardando o próximo vídeo Faça seus pedidos, quem sabe no próximo vídeo você vai aparecer aqui no canal E eu vou estar atendendo ao seu pedido Então galerinha, um forte abraço e valeu! Tchau! 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 Tchau!